Versão Brasileira, DTI Rio Não acharam nada ainda? Ei, eu achei uma coisa aqui, eu achei uma coisa aqui, eu achei uma coisa que parece ser valor. Vê só o momento aqui, estamos ricos, estamos ricos, estamos ricos, veja só, ricos, ricos. Andy, Andy, o que eles estão fazendo? Indiana? 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 Oda, 1912. É a cruz de coronado. Cortez deu a ele em 1920. Desde aqui é mais por aqui gente, talvez é um tesouro, temos que achar mais, ficaremos ricos. Pode encontrar, talvez esteja perto. Aquela cruz é de elevada importância, o lugar dela é num museu. Pode correndo e procure os outros. Diga ao senhor Havlock que há homens disponham de um tesouro nas cavernas e faça com que ele chame o xerife. É apenas uma serpente. Será que você entendeu o que eu disse? Se você voltar, o senhor Havlock, o xerife, o que ele vai fazer? Não sei. Vou pensar em alguma coisa. Se você voltar, eu vou ficar ricos, vamos, vamos. O que é isso? 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 O que é isso?